Música Essa professora trabalha há 28 anos na escola municipal Maria das Graças Pinto, em Vazia Grande. Ela está no segundo mandato como diretora da unidade, mas é a primeira vez que tem o seu trabalho reconhecido pela Casa de Leis. Tudo tem seu resultado. Agora sim eu posso falar para você, que é muito gratificante a gente passar por dificuldades, mas agora ser recompensado. No começo, para a gente entender as crianças, os problemas, é muito difícil, mas agora só tem gratidão. O reconhecimento foi feito pelo primeiro secretário do parlamento. A educação é transformadora, né? Ela modifica tudo, nós temos que melhorar a vida das pessoas, retirar pessoas dos bolsões de pobreza, das áreas de violência. Então, a escola é fundamental para tudo isso. E os diretores, sem dúvida nenhuma, a participação deles, o engajamento deles na vida de cada um, vai fazer o diferencial dessas pessoas. As moções de congratulação foram uma forma de homenagear as diretoras das escolas municipais do município, que está em segundo lugar em número de habitantes em Mato Grosso. A rede municipal tem 4.300 servidores na educação. Os diretores terão mais motivação. É uma grande homenagem pelos serviços prestados à rede municipal de ensino. Nossa rede hoje consta com 85 escolas, atendemos 29 mil alunos. A moção de congratulação para cada diretor e para cada diretora das escolas de Várzea Grande, significa enaltecer o conhecimento e também a gratidão a esses profissionais, que são essenciais para a vida em comunidade. Cabe a nós, gestores, desenvolvermos um papel de qualidade para que o cidadão venha atuar neste século que está aí com tanta transição, mas que nós venhamos estar em busca dessa qualidade para que venhamos ter um país melhor. A sessão solene foi prestigiada pela defensora da infância e da juventude, Cleide Regina, e também pela deputada Janaína Riva, que levantou a importância de esclarecer o que é violência doméstica dentro das escolas. A gente tem que começar a abordar dentro das escolas, e já virou lei, o empoderamento feminino. A gente tem que tirar as nossas meninas de serem reféns de relacionamentos abusivos. Começa dentro da escola. É tarefa nossa, como mulheres, dizer às meninas que elas podem ser o que elas quiserem, e que elas precisam ser independentes. E que se elas quiserem ser sustentadas por um marido, ser uma dona de casa, que seja por opção e não por necessidade. Esse é um dever de todas nós, mulheres, e é algo que nós precisamos trabalhar dentro das escolas. O presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa também esteve na sessão solene. Ele confirmou a relevância de estabelecer um marco para a educação acabar com a misoginia no país. A palavra remete ao desprezo e à aversão por pessoas do sexo feminino. Na rede municipal de ensino em Varzagrande, estadual em Mato Grosso e no Brasil, já há esse empoderamento das mulheres. Posso afirmar com toda certeza que mais de 70% das direções das escolas no Brasil é exercida por mulheres. Essa sessão aqui, proposta pelo deputado Botelho, ela veio ao encontro dessas necessidades e também uma forma de estimular as novas diretoras no sentido de exercer cada vez com mais categoria, com mais perfeição as suas funções.